São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Letícia Afonso Afine-se Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido Esporte Estância, Guilherme Água e Gás MacGyver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Funerária e Velório Pax Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para sua festa Na noite desta segunda-feira, 27 de junho, na rodovia entre Muzambinho e Guaxupé um motorista ficou ferido e um cavalo morreu após um acidente de trânsito De acordo com a polícia, o veículo Saveiro bateu no cavalo que estava solto na rodovia perdeu o controle do carro e saiu fora da pista Os policiais informaram ainda que o condutor teve ferimentos leves e foi socorrido ao pronto-socorro já o cavalo morreu no local O turismo é um fenômeno social transformador da economia e sociedade Falar de Guaxupé é falar do patrimônio histórico é falar também das tradicionais companhias de reis e pastorinhas Falar da nossa religiosidade do caminho da fé, da catedral e Dom Inácio O município está pronto para desenvolver o turismo de forma consciente e lucrativa para todos Prefeitura Municipal de Guaxupé Alegre de Guaxupé O município está pronto para desenvolver o turismo de rua O município está pronto para desenvolver o turismo de rua